Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre Massinho Sensação e Build Piseiro onde os dois foram impedidos de fazer um show na cidade de São Paulo e o dono da casa diz preconceito com ritmo nordestino, mas será? Antes de um assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino Pois é rapaziada, antes mesmo de uma notícia eu gostaria de pedir para você assistir esse vídeo todo para você entender e antes mesmo de um assunto eu gostaria de fazer uma pergunta a você, caro telespectador você acha que o ritmo nordestino, seja ele a rocha, piseiro, forró ele é discriminado em outra região? Qual a sua opinião sobre isso mesmo? deixe aqui embaixo nos comentários, pois ele é muito importante gente, os cantores Bill do Piseiro e Macinho Sensação estão fazendo uma turnê em São Paulo e assim, uma turnê muito top, estou acompanhando os dois artistas nas redes sociais e vejo alguns stories onde as casas de shows estão muito lotadas isso é muito bom como vocês sabem, em algumas regiões os eventos já estão voltando gradualmente um grande exemplo é aqui em São Paulo, como eu vi também recentemente lá em Rio Grande do Norte, os eventos já voltaram 100% no estado da Bahia, abriu para no máximo mil pessoas porém, o que acontece é que ontem os dois artistas iriam fazer um show na casa de show Reito em Judiaí em São Paulo, porém foram impedidos de subir no palco e aí gente, a casa de show soltou uma nota meio que assim suspeita onde segundo a nota aqui, pelo que dá para nós interpretar está mais que nítido que eles falaram que os cantores foram impedidos de subir no palco por questão de preconceito com o ritmo nordestino mas será mesmo? eu vou ler um pouco aqui da matéria para posteriormente eu falar mais um pouco sobre esse assunto porque teve assim uma desavença das ideias porque a casa de show deu uma nota e a prefeitura da cidade foi lá e deu outra enfim, eu vou ler um pouco aqui para vocês e aqui rapaziada, a casa de show, o rei da noite falou assim boa noite, tentamos de todas as maneiras e não conseguimos hoje fazer esse show com dois artistas simples para pessoas simples me pergunto a nossa família por 44 anos venho lutando na noite sempre sofrendo com preconceitos perseguições e desconfiança pelo gênero de música que tocamos uma casa que foi construída na maioria pelo povo do nordeste a quem temos um respeito mútuo uma das casas mais lindas do Brasil feito com carinho e dedicação vendo a arrogância de certas pessoas que acham que mandam na cidade e comem caviar nas custas do nosso povo fico pensando, será que vale a pena continuar? poderiam mandar a notificação na segunda para avisar as pessoas que se preparam a semana inteira para assistir um simples show depois de 18 meses sem frequentar casa mas fizeram questão de mandar hoje para prejudicar todos as bandas que vieram do nordeste quase 300 quilômetros e chegar e não poder tocar mais de 300 pessoas diretas e indiretas vão ficar sem o seu sustento essa semana essa casa é popular e sempre respeitou a todos então a única coisa que eu posso dizer é que em nome do rei da noite peço desculpa pelo ocorrido e que esta cidade na parte política nunca valorizou a cultura então rapaziada foi isso aqui que a casa de show rei da noite deixou falando do evento de como vocês viram aí eu li na nota o que eles quis dizer que os cantores não subiram ao palco por questão de preconceito e aí o que vocês acham? Vocês acham que o piseiro e o forró sofrem preconceito? enfim, agora eu vou ler uma nota que saiu aqui no site falando justamente sobre isso e o decreto da prefeitura onde eles impedem de ocorrer evento com aglomeração enfim, eu vou ler aqui para vocês e aqui rapaziada, a nota fala assim, gente casa de show é interditada na Vila Arens a equipe da fiscalização do comércio interditou nesta sexta-feira 17 uma casa de show na Avenida São Paulo na Vila Arens no local onde funciona o rei da noite havia um evento marcado para ser realizado às 22 horas de hoje o motivo da interdição do local segue de acordo com o decreto municipal 30.375-21 veja abaixo, a rede social noticiou tentou conversar com representantes da casa de show mas não obteve retornos pois é rapaziada, como vocês viram aqui falando que o evento não aconteceu porque é do decreto da prefeitura onde eles impedem acontecer eventos com pessoas em pé e sim só pessoas sentadas e aí gente, o que vocês acham? a casa de show deu uma nota onde segundo eles foi preconceito com cantores nordestinos com o ritmo nordestino já a prefeitura deu outra nota aqui falando que não pode haver aglomeração nesse momento e aí velho, o que vocês acham? enfim gente, quem sou prejudicado nessa história toda mesmo aí foram os cantores que a própria casa de show falou aqui esperaram 18 meses e assim o cara sai do nordeste para realizar um show e não acontecer muitas das vezes já está tudo calculado ali no bico da caneta mas enfim gente, é complicado deixe aqui nos comentários a sua opinião pois ela é muito importante bom gente, muito obrigado por assistir aqui eu espero vocês no próximo não se esqueça de assistir esse videozinho que está aparecendo aqui do lado porque eles são muito interessantes um abraço e até qualquer momento e aí e aí O que é isso?